Resolução da questão 62 do nosso e-book sobre matemática de nível médio da Banca Fundatec. Questão 62, uma questão sobre expressões aritméticas, considerando que A igual a 1,2 mais 2,02, B igual a 7 vezes 3¹ e C igual a raiz cúbica de 27 menos 3, o valor de A mais B menos C é... Bom, vamos calcular aqui primeiro A. O A corresponde a 1,2 mais 2,02. Então, vírgula abaixo de vírgula, 1,2 mais 2,02. Aqui em cima a gente preenche com 0, para ficar com a mesma quantidade de casas decimais. 0 com 2, 2, 2 com 0, 2, 1 com 2, 3. Então, temos aqui o primeiro fator, 3,22. O segundo fator é o B. O B corresponde a 7 vezes 3¹. Qualquer número elevado à primeira é ele mesmo, com exceção do zero. Então, aqui no caso, é 7 vezes 3, porque aqui é 3¹. Então, você pode substituir direto por 3, faz o produto, vai dar 21. Beleza. E o C, ele coloca que vai ser a raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27 menos 3. Então, primeiro eu vou ter que trabalhar aqui com a raiz cúbica, para depois trabalhar com menos 3. Como é que a gente resolve? Pega o 27 e vai fatorar, tá? 27 por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Então, aqui eu posso escrever o 27 como 3³. E aí, nós vamos ficar com o seguinte, ó. Aqui dentro, né, da raiz vai ficar 3³, onde nós vamos simplificar com o índice. Então, C vai ser igual a 3 menos 3, que é igual a zero. Então, o C a gente não precisa se preocupar. Vamos somar aqui, ó, A com B, porque ele coloca aqui na questão, ó, A mais B menos C. Como o C vale zero, a gente não precisa se preocupar com ele. Vamos somar 3,22 mais 21. Então, ó, 3,22 com 21. Eu vou colocar o 21 em cima, tá? Que é o maior valor e vou colocar vírgula zero, zero. Porque aqui eu tenho duas casas. Então, vai ficar 21,00 mais 3,22. Então, 2, 2, 4 e 2. Então, a soma aqui dos dois, no caso, dá 24,22. E a alternativa correta se encontra aqui na letra B, ó. 24,22. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Não deixe de baixar o material. O e-book com as questões se encontra na descrição do vídeo. Tem um link aí, baixe esse material. Acompanhe essas resoluções fazendo aí as suas anotações. Espero que você tenha gostado do vídeo. Bons estudos e até a próxima.